António Rebelo de Sousa é convidado desta noite do Closing Bell. Muito boa noite. Obrigado por estar aqui. Comecemos por esta visita, mais uma visita da Troika a Portugal. Este é o momento para fazermos os tais reajustes de que fala o Primeiro-Ministro do Plano de Resgate. Naturalmente, a Troika vai começar por ver como é que tem evoluído a execução orçamental. É um primeiro aspecto importante. E se, de facto, as receitas tributárias têm sido resultantes da tributação, da aplicação dos impostos, têm sido aquelas que se esperavam ou não. Se tem ficado aquém disso. E, por outro lado, vai fazer uma análise sobre o eventual efeito recessivo na economia das medidas que foram adotadas. Se foi maior do que se pensava ou se foi menor. E qual o efeito que isso poderá ter em termos de, no futuro, as receitas com os impostos serem inferiores àquilo que se estava à espera. Portanto, isto é o primeiro time da análise. Depois, em relação às privatizações, é natural que querem saber, enfim, qual é a calendarização, realmente se se mantém o que estava realmente previsto ou que se há alterações. Até porque o RN, na apresentação de resultados, também já disse que o processo só deve ficar concluído no próximo ano. Portanto, parece que se haver aqui alguma rapaz. Os prazos estão a deslizar. Está a haver, em alguns casos, está-se a ficar um pouco longe daquilo que estava inicialmente previsto em termos de calendarização das privatizações. Depois, há o problema do setor financeiro, que é importante. Portanto, a recapitalização do setor financeiro. E aí é um problema complicado, porque vai ser preciso negociar com a Troika os termos dessa recapitalização. Já foi negociado no passado e não sei se não se vai introduzir. Eu julgo que se deviam introduzir alguns ajustamentos, porque está prevista uma recapitalização que passa por ações, digamos, preferenciais, enfim, penso eu que sem direto a voto, mas com alguns poderes de intervenção. Isso tem que ser muito bem definido, não é? Porque eu acho muito bem que não há essa distribuição de dividendos durante o período da intervenção e que na distribuição de dividendos, enfim, as ações preferenciais, como próprio nome indica, realmente preferidas, mas nomear um administrador, o administrador tem que ficar claro se é executivo ou não é executivo. Eu acho que não deveria ser executivo, não é? Ricardo Salgado hoje já falava numa entrada do Estado na banca com o Golden Shares. Com o Golden Shares. Pois é, mas quer dizer, andou-se acabar com o Golden Shares, realmente, de outros setores, para agora reintroduzir-se as Golden Shares. Mas vamos passar por esta situação alcaricata de o governo mais liberal que tivemos nos últimos tempos ser o governo que vai estar confrontado por razões que escapam à vontade própria desse governo, vai estar confrontado com um Estado com uma grande dimensão, quer por via da carga fiscal, que vai ser a maior dos últimos tempos, quer também com a intervenção do sistema financeiro. Portanto, é algo paradoxal o governo mais liberal dos últimos tempos estar a implementar, enfim, um redimensionamento do Estado, não no sentido de o fazer diminuir, mas no sentido de o fazer aumentar. Bem, portanto, há aqui uma série de questões que se vão colocar. Há quem fala também de uma outra questão, que é a questão do eventual efeito cambial negativo resultante dos empréstimos do Fundo Monetário Internacional, porque começa a vir em direitos de sacos especiais, expressos em várias moedas, em dólares, libras e antes, mas eu penso que esse efeito só será, de facto, significativo se houver uma desvalorização significativa do euro, realmente. Enfim, não sei se isso virá a acontecer. Mas a conjuntura internacional degradou-se significativamente desde que foi assinado este demorando de entendimento. A troca trai-se também em atenção nos reajustes que fizer. Bem, eu espero bem que sim. Eu queria também fazer um comentário sobre esta questão da recapitalização da banca, que se eu defendia a recapitalização da banca por esta via, que para mim me parecia inesorável que não se autoriza do Banco Central Europeu a financiar diretamente, a financiar nos mercados primários os Estados-membros da zona do euro, que houvesse a tentação da intervenção do Estado na banca. E é até um limite à própria nacionalização da banca. Porquê? Foi uma coisa que, enfim, alguns alemães nunca perceberam e outros, a Libragem tem uma certa dificuldade em perceber, mas que é o seguinte, se o Estado não pode ser financiado diretamente pelo Banco Central Europeu, tem que ser a banca, naturalmente, a comprar os títulos de nível público do Estado. E, a certa altura, não se consegue garantir isso. Não é, sobretudo, quando a credibilidade do Estado é posta em causa e, enfim, se começa a considerar que a dívida soberana de um determinado país envolve um certo risco. E são os próprios bancos que deixam de comprar a dívida pública. Como não existem alternativas, porque não se pode ir ao mercado realmente internacional, realmente vender a dívida pública, a tentação que existe é o Estado intervir na banca para assegurar a compra de títulos de dívida pública. Realmente isto é evidente que isto ia acontecer mais dia menos dia. Claro, é que não se vai dizer que é com esse objetivo, mas realmente que existe a tentação e existe essa tentação. Portanto, foi um, a meu entender, e eu volto ao tema do costume, e isto é que vem com a situação económica internacional, foi um erro, e continua a ser um erro, importante, não se compreender que a única solução, a solução, até estou de acordo com o professor Cavaco e Silva, passa por autorizar, ainda que temporariamente, o Banco Central Europeu a comprar dívida pública, dívida soberana no mercado primário. Enfim, isto mesmo em relação aos países que estão em situação mais difícil. Pode haver outras soluções. Uma outra solução é realmente reforçar o Fundo Europeu de Estabilização Financiera, ou antecipar o Fundo de Estabilização Permanente. Mas nenhum país parece estar disposto a meter mais dinheiro nesse Fundo Europeu. Exatamente, e não é a solução da alavancagem que permite resolver o problema, até porque um grande erro que existe também, da parte de alguns teóricos, consiste em pensar-se que as novas economias emergentes vão resolver o problema. As novas economias emergentes, há falta de melhor, vão resolver o problema. As novas economias emergentes estão altamente dependentes das economias industrializadas, realmente da economia europeia e da economia americana. E, portanto, no dia em que houver uma crise sistémica internacional, que pode vir a acontecer, se não for debelada a situação relativamente à Grécia, e se houver efeito sistémico na Itália, em Espanha e na Bélgica, a França acaba realmente por sofrer também as consequências disso, não é? E, portanto, toda a Europa. E a Alemanha, não tenhamos dúvidas do seguinte, a Alemanha, mantém-se a atual tendência, vai estar em recessão. Quer dizer, em fim de dados de setembro, já há uma redução nas encomendas às fábricas alemães, e, portanto, isto já no setor industrial, na hora é dos 4,3%. E vai entrar em recessão, e uma recessão fortíssima, daqui a seis meses, com essa empresa. Porquê? Porque a Alemanha não tem facilidade de substituição das suas exportações. Alguns colegas meus, enfim, que eu muito prezo e muito admiro, têm dito que para a Alemanha acabar o euro não é sempre uma coisa grave, e acabar a zona do euro não é grave, porque tem o mercado russo e tem o mercado chinês que substituirá-lo. É realmente wishful thinking, não é? Wishful thinking para os alemães, porque isso não é verdade. Isso não é verdade, porque hoje em dia ainda depende, as suas exportações ainda dependem de mais de 60% da Europa, do mercado europeu, e estar a substituir o mercado europeu, que é um mercado para os alemães, que acende sobretudo na classe média e média alta, pelo mercado russo ou para o mercado chinês, em seis meses ou em 12 meses, é perfeitamente impossível. Será possível talvez a prazo de cinco anos, ou a prazo de oito anos, ou nove anos. Depois, já que há um problema grave, é que enquanto as economias periféricas podem ainda continuar a exportar cortiça com nós, enfim, não digo batatas, que se não nos exportamos mais. Quer dizer, produtos do setor primário, vinho e tal, os alemães, aquilo que têm para exportar no essencial são produtos sofisticados, são produtos realmente capital intensivos, que de facto têm de ser canalizados para a classe média e média alta europeia. Se há uma crise grave, realmente, esses mercados vão sofrer as consequências, e eles não têm hipótese de exportar esses produtos realmente mais sofisticados, mais capital intensivos. E há uma quebra abrupta, digamos assim, nas exportações e na atividade económica alemã, que é uma coisa que me parece que irá acontecer a manter-se a atual tendência, não é? Portanto, acho que os alemães deviam perceber que a situação hoje em dia é muito crítica. Há possibilidade de alastramento da crise sistémica, realmente em outros países da Europa. Não é líquido o que é que vai acontecer nos Estados Unidos da América. Se nos Estados Unidos da América houver abrandamento daqui por uns tempos, haverá mesmo uma crise do sistema de economia de mercado, uma crise realmente geral. E a situação é grave porque obriga, de facto, a que são medidas sérias. Uma delas é a sustentabilização do sistema de Bretton Woods para um Bretton Woods 2, quer dizer, com reforço, reforço da capacidade de intervenção de uma autoridade que não, enfim, de uma entidade que já não pode ser um FMI, tem que ser criada, já não pode ser um FMI, pode ser a partir do FMI, mas tem que haver realmente fusão, realmente porventura com outras instituições, e tem que se pensar realmente num mecanismo de taxas de câmbio, envolvendo não só o ativo de reserva, que é o dólar, mas também o euro, o ienna, e os próprios países emergentes têm pedido para estar nesse cabaço. Deixe-me regressar aqui à situação nacional, até porque nas próximas duas semanas, enquanto a Troika estiver cá, vamos ter também as discussões para o orçamento do Estado. A Troika também pode ter um papel aqui nestas conversações? Até porque o próprio Presidente da República também já tem feito apelos... Pode, e devo conversar, eu queria realmente prestar homenagem, embora seja um bocado suspeito dessa matéria, mas o facto de eu ser um pouco suspeito não quer dizer que num dia, pensando ser objetivo, aquilo que penso. Temos que prestar homenagem à liderança do Partido Socialista, que tem sido particularmente responsável. Eu, ao contrário de certos analistas que pensam ter o monopólio da oposição consistente, eu penso que o António José Seguro tem feito uma oposição muito responsável, porque, em primeiro lugar, votar contra o orçamento do Estado não faria qualquer sentido, não faria qualquer sentido porque não há nenhuma alternativa credível, global, a este orçamento do Estado. A alternativa global, quer dizer, não é realmente agora reduzir-se a menos o subsídio, ou a mais o subsídio natal e o de Ferris, não é isso. Estou a falar de alternativa global, que tem a ver realmente com a política de contenção da despesa, realmente aumento, até certo ponto, da carga fiscal, tendo em vista a redução do déficit. Isso, quer dizer, uma alternativa a esta política que é preconizada pela Troca é impossível e nem é possível arranjar outras fontes de financiamento que são vitais para a economia portuguesa hoje em dia. Portanto, eu não sei onde é que é essa oposição. E o Partido Socialista estava comprometido com este orçamento? Pois, esse lugar estava... 80% das medidas preconizadas no orçamento do Estado tem a ver com o morando de entendimento. Portanto, seria realmente desonesto da parte do Partido Socialista ou totalmente irresponsável sabendo isso votar agora contra o orçamento do Estado. E depois, em terceiro lugar, ao contrário do que as pessoas dizem, o poder negocial do António José Segura e do Partido Socialista para conseguir introduzir agora nas negociações algumas alterações é muito maior. porque as pessoas pensam de acordo com a análise da colação de forças ainda de inspiração marxista ou marxizante que para se ter importância e para se ter capacidade de negociação de acordo com a análise da colação de forças é preciso manifestar força na rua ou é preciso realmente ter um comportamento radical rejeitar abertamente realmente certas propostas etc. e é isso que depois faz vacilar a parte contrária. Ora, eu estou um bocado na estratégia de intersindical quer dizer, quem pensa assim? Foi o que se viu na Grécia. Não dá. Quer dizer, para se ter poder negocial é preciso chegar a acordo de vez em quando e fazer cedências. Quer dizer, o que é que interessa? Eu estar a fazer propostas a intersindical se eu sei que a intersindical vai sempre votar contra. Qualquer que seja a proposta que eu lhe faça sai sempre pela porta fora a dizer que a minha proposta não faz qualquer sentido. E nunca chega a acordo comigo. Em 20 anos de existência nunca chega a acordo com o governo. Em 30 anos de existência nunca chegou uma vez a acordo com o governo. Então vou negociar para quê? Posso fingir que vou negociar. Mas na história de contato acha que temos margem para alterar. Portanto, isso credibiliza a oposição o facto de realmente haver abstenção e cria expectativas em relação ao futuro que possa haver alguma colaboração e alguma zona de entendimento. porque se agora fosse o voto contra as expectativas em relação ao futuro e em termos negociais eram nulas porque a situação vai sempre agravar. Portanto, a negociação faz não só tendo em conta a correlação de forças atuais mas também futuras e tendo em conta também expectativas futuras de negociação. Agora, realmente estar a votar contra agora é anular as expectativas futuras quaisquer expectativas futuras de negociação. Mas há margem para alterar significativamente este documento e aquilo que o Partido Socialista tem pedido é para que se corte apenas um dos subsídios à função pública. Será que é possível desencantar uma receita equivalente ou um corte na despesa equivalente a esse valor? Há aqui aspectos que são importantes. Eu penso, o António José Segura tem dito que existe margem para isso. Eu, de facto, embora esteja de acordo com a estratégia e só tenha razões para elogiar as posições que ele tem vindo a assumir tenho dúvidas que exista para ser sincero. Tenho muitas dúvidas e evidentemente que se me disserem que a troca está na disposição como eu tenho defendido de prolongar o período de ajustamento não sendo tão exigente como tem sido até agora já será porventura possível. Ou se porventura a recessão não fosse tão grande na economia portuguesa com aquilo que se prevê talvez pudesse também não ir tão longe em termos de corte dos subsídios. Aí eu penso que as possibilidades são muito reduzidas porque eu estou convencido que a recessão vai ser maior do que aquilo que se prevê. Portanto, enfim, vamos ver depende agora da negociação com a troca pode ser que a troca esteja aberta realmente a essa por exemplo ou a deslizar no tempo realmente do ajustamento a fazer em termos orçamentais e se acontecer talvez seja possível. Mas diga-me ainda em relação a este orçamento e esta avaliação da troca, Portugal tem conseguido fazer aquilo que era o grande objetivo que era desempenhar o papel de bom aluno? Eu penso que Portugal tem desempenhado papel de bom aluno no que respeita à questão da atuação ao nível de cortes de algumas despesas por exemplo dos salários da função pública que tem realmente um certo significado em termos de agravamento fiscal que era indispensável e tomou o governo nessas medidas que são bastante populares mas não tem sido de facto bom aluno no que respeita à redução dos chamados consumos intermédios na administração pública e à reforma da administração pública e à realização das grandes reformas que foram permitidas ou pelo menos não tem apresentado medidas que apontem nesse sentido e enfim também no que respeita às privatizações e à calendarização das privatizações não tem sido bom aluno e depois há coisas que não dependem de Portugal que isso é outra questão que mesmo que nós tivéssemos o melhor governo deste mundo mais incorruptível fica constituído só por gênios por sábios há fatores que não se controlam e tal como está a evoluir a situação na Europa jamais conseguiríamos mesmo com esse governo inverter o ciclo da crise e resta-nos agora esperar então para esta avaliação da Troika António Rebelo de Sousa muito obrigado foi um grande prazer como é hábito e até sempre